Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí. Entre o seu queixo e o seu nariz, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí. Entre o seu queixo e o seu nariz, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Só Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. Tchau, tchau.